O deputado federal Túlio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, decidiu se posicionar, gente, na internet a respeito da situação da comunicadora. A gente trouxe pra você aqui em primeira mão que a Fátima Bernardes está enfrentando um câncer no útero. Segundo a comunicadora, a doença ainda está na fase inicial. A gente tem aqui detalhes do site TV Prime, né, essa matéria publicada pelo Henrique. Olha só, um resuminho aqui do que ele disse. Cada minuto importa. Já, já, o depoimento completo do Túlio Gadelha, que está emocionando muita gente. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever, basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho pra estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok. É fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode sempre dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar das nossas transmissões. Afinal, esse é um programa feito pra você e quem quiser e puder, me segue lá no Instagram, tá aqui na tela, arroba jornalista Fernando Borges. Obrigado pra quem está seguindo. Informação, gente, muito importante envolvendo a apresentadora Fátima Bernardes. Tá aí, né, a mancheque do SAC TV Prime, assinada pelo Henrique. E, gente, o Túlio Gadelha decidiu usar os perfis dele na rede social para falar sobre a situação da Fátima. A gente lembra que a Fátima já tinha usado também o perfil oficial dela no Instagram pra falar que está passando por esse problema. Volta aqui pra mim, volta pra mim. A Fátima diz que, por conta do tratamento, ela vai se afastar da televisão brasileira, não vai mais comandar o programa matinal que ela tem na telinha, que é o Encontro com a Fátima. A gente ainda não tem informações sobre quem vai ser a substituta ou o substituto da Fátima nas manhãs da Globo. Pode ser a Fernanda Gentil, que já vinha fazendo o programa dela há um certo tempo, mas já a partir de amanhã a gente não deve ter a Fátima no ar, o que chama a atenção. Ela preferiu fazer esse pronunciamento realmente pela internet. E a gente já vai ver aqui a publicação feita pelo Túlio Gadelha. Bota aí a publicação. Uma foto da Fátima sorrindo. E olha só o que ele escreve. Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que você imagina. Estamos juntos nessa, meu amor. Cada minuto importa. É o que diz o namorado da Fátima Bernardes nesse momento. E a Globo aí tomando todo cuidado com a Fátima nesse afastamento com ela, gente. Nossa força aí, nosso sentimento de solidariedade a essa grande comunicadora. A notícia está dada. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau.